O que é o Brasil? Rosa vermelha, rosa amarela, compra seu moço e dá de presente a ela. Um certo dia parei pra comprar uma flor, pobre menino me contou do seu passado. Eu vendo flores pra família que me cria, meu pai e mãe me deixaram abandonado. Rosa vermelha, rosa amarela, compra seu moço e dá de presente a ela. Chorei também ao ver aquela criança, que soluçando ela me dizia assim. Eu sinto falta dos carinhos de mamãe, foi o divórcio que afastou mamãe de mim. Rosa vermelha, rosa amarela, compra seu moço e dá de presente a ela. É isso aí. Hã? 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 Hã?